Não há outro como tu Soberano e fiel Não há outro como tu Reina sobre a terra e céus É o suor, vai, ouve, garminho e fim É o suor que eu respiro Tudo pra mim Tu és Jesus Tu és Jesus Não há outro como tu Soberano e fiel Não há outro como tu Reina sobre a terra e céus É o suor, vai, ouve, garminho e fim É o suor que eu respiro Tudo pra mim Tu és Jesus Tu és Jesus És o alvo, vai, ouve, cai, início e fim É o suor que eu respiro Tudo pra mim Tu és Jesus 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 Tudo pra mim Alfa e Ômega, Início e Fim Tudo pra mim Alfa e Ômega, Início e Fim Tudo pra mim Alfa e Ômega, Início e Fim Tudo pra mim É Sua Alfa e Ômega, Início e Fim 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 Tu és Jesus É Sua Alfa e Ômega, Início e Fim É Sua Alfa e Ômega, Início e Fim É Sua Alfa e Ômega, Início e Fim